Pesca dinâmica, pesca dinâmica Tá aqui o bicho! Tá aqui o bicho, mais uma menina! Ah, que gostoso, gente! Pequeninha, mas tá bom, né? Opa, deu um tonho aí! Vamos ver, vai, vai pra vida, vai, vai, vai! Ela vai sozinha! Vou te dar uma mãozinha só, vai! Mais uma, vai, vai, vai! Isto! Essa merece pra vida, se esforçou pra viver! Então, pra você que ligou o televisor agora Nós estamos pescando com o Fly Caipira Na represa do Capivari Cachoeira Aqui o bicho! Mais uma menininha! Querem varejeira pequena, hein? Ó lá! Mais uma caboquinha! Desce o porte aqui e pega várias! Vai pra vida, né? E assim nós estamos indo Então, outra dica que eu vou dar pra vocês Estava embolando muito por causa do vento Como eu trouxe equipamento de Fly, mas não vou usar agora Eu peguei um líder 2X Que você encontra nas lojas que trabalham com equipamento de Fly Amarrei direto aqui, sem girador Vocês podem ver que ele é cônico Ele vai, ele começa grosso Daí ele vai afinando, afinando, afinando Ele chega aqui mais ou menos 0,25 milímetros E coloquei o engate com girador E olha o recolhimento aqui, ó Opa! Só porque eu falei, olha o recolhimento Peguei mais uma Deu um choquinho aqui Irmão da outra Não tá tão lento, não Mais uma lombrega Mas tá bom demais, hein? Início da temporada Vai, bebê Olha o tamanho que eu tô usando Mais ou menos o tamanho da vara Mas pra você que tá iniciando Conselho aí no máximo 1 metro, né? Então, vamos arremessar Caiu, você segura Pra que a isca se projete pra frente E vem recolhendo Eu tô com uma carretilha que enrola 7.1 por 1 Eu tô fazendo o recolhimento Ó Quase que normal, ó Recolhimento contínuo Às vezes eu dou uma aceleradinha E às vezes eu diminuo Tá pegando no recolhimento normal Ó, bateu Escapou Viu, ó Nesse recolhimento Ó, veio atrás Ela tá vindo atrás, ó Ó, mais uma vez Não é todo arremesso Não é cada enxadada Uma minhoca, não Tem que trabalhar Ó, então Caiu lá, ó Deixa ela sentar um pouquinho Recolhimento normal Nessa caetilha 7.1 Se você tiver com uma caetilha 5.1 Recolha mais rápido Se for um pouco mais rápida A caetilha 8.1 Mais lento Ó, volta e meia Se dá uma aceleradinha E Você vê que a tilápia Atrás Ela já dá um rebojo Agora que saiu o sol Ela afundou um pouquinho Antes de sair Ó, vem atrás Antes de sair o sol Ela tava pegando melhor Antes de cair Você segure Pra que a isca Se projete pra frente Senão embola tudo Mas mesmo assim Com experiência Já embolou várias vezes Então O que eu achei melhor Pra varejeira aí Foi o líder cônico Varejeira 14, hein Com azol 14 É bem pequenininha Porque as tilápias também Não são grandes, né E pode entrar a tilápia grande também Se o sol se esconder Vai pegar melhor Tô bem lento agora Só pra ver o que acontece Ó, e pegou Mais lento, hein Olha que pegada Que pegada É mais lento Então você tem que alternar A velocidade Não é grande, né Mas deu uma pegada De gente grande Olha lá Ah, menina Se entregou já? É, mas não é tão ruim não Também não é tão boa É mais ou menos Um parmo Dá mais ou menos Temos uns 16 centímetros De tilápia Bom, hein Bateu Ó, pegou Ah, menina Tá aqui o bicho Olha aí Com uma boinha de arremesso Uma varejeirinha Do deconto Você faz a festa Vou pegar o detalhe Da isca bem pertinho Da câmera Mais próximo ao barco Quando que eu joguei A ceva Aqui tem pesca Aqui tem pesca Aqui tem pesca Todo dia Pra você Só quem não pesca Só quem não pesca Só quem não pesca Não tem tempo pra viver Pegou Essa maiorzinha Mais uma menina Ó Tá com medo Ah, não Não vai estourar No meio da tranqueira Ó, essa é grande Ó, baita Deu no tamanho Só que brigou mais Pegou por fora Olha Sem parar, né Então não fique com água na boca Bem pertinho de Curitiba Pega 116 Sentido de São Paulo Daí você vai passar Tem duas pontas Uma tá interditada Quando você Passar a ponta interditada Você já dá sinal pra direita Entra no posto Represa Já abastece teu caso Se for o caso Faça um lanche Pega a bebida E retorna Volta Passando a ponta Que você já tinha passado Olha lá Que são duas pistas A primeira entrada Que você vê à direita Tem um tipo Uma lanchonete Abandonada Você entra à direita Você vai sair aqui No Tio Maneco E no Recanto Sabiá Vou pegar mais uma Pra pedir o último Intervalo de comerciais Então Ah, tá aqui o bicho Tá aqui a menina Boa, Atilata Aí É boazinha Padrão Padrão, né Padrão de hoje Linda cena, hein Com a ponta da vara Parabéns ao nosso Pescador de imagem Ó, pegou bem Num azulzinho Só Azulzinho pequeno Mas venenoso, hein Mas aqui o bicho É o grito Desse pescador Que trata na natureza Sua beleza Com amor Pesca dinâmica Pesca dinâmica Tá aqui o bicho As melhores As melhores marcas de carretilhas E molinetes Uma grande variedade De plugues E flogues Bolsas Estojos E roupas Para pesca Rabetas E motores elétricos Aqui você compra Seu caiaque Com os melhores preços Do Brasil Você tem atendimento De quem realmente Conhece de pesca Estou esperando vocês aqui A Proposto Distribui para todo o Brasil Ferramentas manuais E elétricas Geradores Hidrolavadoras E rabetas horizontais E verticais Da Búfalo Pensou em máquinas Ferramentas E equipamentos Pensou o proposto Está aqui o bicho Mais uma menina Opa Boa Boa tilapia Uma cavala Uma potrinho Esse negócio Ficou Pega uma cavala Está aí Está pegando bem lento Para de ventar Ela para de pegar Começa a ventar Ela pega É como se fosse Pescar com capim Na época do capim Esse ano Quero ver se eu mostro Mais uma pescaria Com capim Mas ano passado Eu mostrei Mas só tilapinha Quero mostrar as grandonas É onígora Ela come Minhoca Massinha Qualquer tipo de bicho Bicho do pão Bicho da laranja Capim Erva doce Massa É oportunista Come de tudo Se vira Mais uma proteíninha Não deixa de comer E essas riscas aqui em mim Estão uma proteína Uma borboletinha Não deixa de comer Olha o tamanho da lombrica Que pegou Essa caetilha Estava muito ruim De arremessar Acabou aí de arremesso O que eu fiz Eu peguei uma isca Estiquinina Tirei as garateias Amarrei no bico A linha principal da caetilha E a linha principal da isca Amarrei na parte traseira Também serve como boia de arremesso Olha a menor tilápia Que eu pego hoje Pegou de curiosa Vai Vai viver Vamos de novo Olha lá Aqui a menina Ela gosta de vento Gente Ventou Pega Divertida a pescaria Muitas tilápias Pequenas E médias Grandona até agora Nenhuma Aí Vai Trabalhando rápido Com o vento Vou aumentar o tamanho da isca Vai pegar tilápia maior Vocês vão ver Ah Tá ali o bicho Tá aqui a menina Não é tão grande essa Mas é boa Ó A tilápia tá boa Olha Olha aí Do barranco Pasma Opa Boa tilápia Começo da temporada Não dá pra exigir nada Ventou Pega as maior Botei escamaior Botei escamaior Botei o maior Ó Veio atrás Eu vi Ó Ó As pequenas Atrás Olha Olha o tamanho Elas aparecem do nada E não entram Vem Tá aqui o bicho Vem atrás Ah Pegou Que ataque lindo É Aí Boa Essa aqui Essa aqui Tá me merece uma foto A cor dela Vamos tirar uma foto Aqui gente Aê O tilápio tem que ter cuidado Com a espinha dorsal É muito espinha Olha aqui Mas é bonita Vai Quer vir pra panela De manhã ela tava pegando lento Agora saiu o sol Com o vento ela fica mais ativa E agora mais rápido Ó Ó como vem atrás Ó Ela bate e não entra Ah Bom Tem que mudar o local né Tava arremessando só no local Ah Mininóque foi na vara gente E o pior que tinha uma maior atrás Quer pescaria mais divertida que essa Sem gastar um litro de gasolina Do barco já ia gastar uma porção de gasolina Aqui ó Tudo irmão Fosse guardar e dar um frito legal né Opa Deu um toio mas foi pra vida Então agora nós iremos dar o caminho das pedras Pro pessoal de Curitiba vir aqui No recanto Tio Maneco E aqui está o Rogério Que vai dar o telefone E o que oferece aqui Rogério Nós oferecemos aí Temos barcos Temos casa de aluguel Temos camp né Uma área grande pro pessoal pescar Criançada correr Telefone 9740 3336 9141 3218 Então vem pra cá Ó como vocês estão vendo nas imagens Tem churrasqueira Área de camp Que tem umas duas casinhas pra alugar lá em cima Pescador pode vir aqui Pescar à vontade Claro paga uma diária Ok Então vem pra cá Recanto Tio Maneco Vale Verde Vale Verde Um dos melhores pesquipags Ou pesqueiro Do Brasil Lá você encontra Peixes sadios Restaurantes com sistema Maravilhoso de buffet E agora Além da pesca esportiva Tem a grande novidade Dos chalés Que nós já mostramos Para vocês Então peixes sadios Para o consumo É no Vale Verde Venha com a família Traga seu amigo Diversão é garantida Abulo e natureza Rodeado de beleza Pesque com segurança Use os motores de popa Búfalo Motor de popa 4 tempos 6,5 CV Com partida elétrica E câmbio frente e ré Também na versão Partida manual Motor de popa 4 tempos 1 CV Com partida manual E motor de popa 2 tempos 1,9 CV Com partida manual Peças de assistência técnica Em todo o Brasil Búfalo Nesta marca Você pode confiar Aqui o bicho Pegou uma maior A tilata boa Pesca ecológica Os botes no lazer Isca varejeira do deconto De barranco Isso aqui já é boa Os padrão de agora Espero que vocês tenham gostado do programa Uma pescaria como eu falei no início Programa perdida Porque não tinha como descer o barco Resolvi pescar de barranco Nós tínhamos as iscas Tínhamos tudo E está aqui Isca varejeira do deconto A número 14 E pegamos essa Vamos dizer uma negona Uma neguinha mais ou menos Com essa foto nós vamos encerrar o programa Muito obrigado pela audiência Até a próxima Pesca dinâmica Aqui o bicho Pesca dinâmica na TV Apresentação Reinaldo Baldisch